Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus! Só quem crê em Jesus Cristo Sabe que tem salvação Só Jesus, Filho de Deus Toca no seu coração Ele tem misericórdia Do seu povo mensageiro Acredite, meu irmão Porque meu Deus é verdadeiro Se tudo está difícil Meu Jeová, Ele é contigo Venha-me como estás Todos cansados e oprimidos Eu vos aliviarei O Senhor é a solução Tenhas fé no Criador Venha receber um som Venha receber um som Acredite, meu irmão Só quem crê em Jesus Cristo Sabe que tem salvação Venha receber um som Acredite, meu irmão Só quem crê em Jesus Cristo Receberá o perdão Se tudo está difícil Meu Jeová, Ele é contigo Meu Jeová, Ele é contigo Venha receber um som Venha receber um som Venha receber um som Acredite, meu irmão Só quem crê em Jesus Cristo Sabe que tem salvação Venha receber um som Acredite, meu irmão Só quem crê em Jesus Cristo Receberá o perdão Venha receber um som Acredite, meu irmão Acredite, meu irmão Só quem crê em Jesus Cristo Sabe que tem salvação Venha receber um som Acredite, meu irmão Só quem crê em Jesus Cristo Receberá o perdão Que não se esqueça do nosso Daqui, meu irmão E aí Amor Até o fim E aí E aí E aí E aí E aí E aí